As margens da BR-101, aqui no distrito de Morro Grande, em Sangão, aconteceu um assalto por volta das 13h45 desta madrugada. Segundo informações do portal NotiSul, o roubo aconteceu no pátio aqui desse posto de combustíveis. Mas nós conversamos com a gerência, conversamos inclusive com um dos proprietários do posto que nos garantiu que dentro não aconteceu, pois é passada uma corda durante a madrugada e apenas às 5 da manhã ela é tirada. Enfim, seja o roubo dentro, ou seja o roubo aqui na marginal, que é o mais provável, ou mesmo aqui na frente de uma outra lanchonete que tem aqui ao lado, pode ter sido aqui também, o fato que aconteceu foi o seguinte, um homem chegou de uma excursão e aí foi descarregar essas mercadorias que ele tinha comprado nessa excursão. Ele foi passar isso para o veículo Jeep Renegade, Jeep Renegade, que estava estacionado aqui por essa região. E aí, neste momento, dois homens chegaram em uma motocicleta BROS. Um deles estava armado com uma arma aparentemente pequena, o outro não estava, estava pilotando a moto, foi tudo muito rápido, eles acabaram abandonando essa motocicleta, aqui ela tinha registro de furto no próprio município de Sangão no dia anterior e aí eles acabaram então levando o Jeep Renegade, que até o fechamento desta matéria não foi recuperado. O fato aconteceu então durante a madrugada, Jeep levado, mercadorias levadas, compradas, no momento então em que este homem descarregava essas mercadorias. Agora, a situação que fica a dúvida, porque ninguém soube confirmar exatamente onde aconteceu. O que sabemos é que foi aqui, nessa região aqui, próximo aqui a esse posto de combustíveis na BR-101 aqui, no município de Sangão, mais um caso para lá de inusitado. Ele deu azar de bem na hora de estar descarregando as mercadorias, passarem esses homens, próximo a quatro horas da madrugada e ser roubado.